Olá, na videoaula de hoje você vai aprender como fazer esse lindo jogo americano. Olha que lindo, olha que charmoso, olha os pontos, a delicadeza. Tá lindo demais, né? Eu sou a Patrícia Guedert, bem-vindos ao meu canal Patrícia Guedert Crochê. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa o seu like, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e me siga lá no Instagram, arroba Patrícia Guedert Crochê. Esse jogo americano, ele ficou com 45 centímetros de largura e 33 centímetros de altura. Vamos fazer? Para fazer essa peça, eu vou utilizar o fio de barbante 6 da Euro Roma na cor Melancia. Vou utilizar também uma agulha para crochê 3,5 milímetros, uma agulha de tapeçaria para o arremate e tesoura. Eu vou começar essa peça fazendo nozinho inicial e vou fazer aqui 61 correntinhas. Uma, duas, três. Feito aqui as 61 correntinhas, eu vou pular três correntinhas e na quarta eu vou fazer um ponto alto. Essa argolinha que eu tenho na agulha, eu não conto como correntinha, tá? Então, eu laço a minha agulha, pulo uma correntinha, duas, três, na quarta, coloco a minha agulha por baixo dessa alcinha de cima, laço, trago aqui pra cima. Aqui eu tenho três argolinhas na minha agulha, laço, puxo com o ganchinho da minha agulha esse fio, passando por dentro de duas argolinhas, ficando com duas argolinhas na minha agulha. Agora, eu laço e passo com esse fio por dentro de duas argolinhas, ficando com uma só argolinha na minha agulha. Aqui eu acabei de fazer um ponto alto. Essas três correntinhas que eu pulei, equivale a um ponto alto, tá? Agora, eu vou laçar a minha agulha e na próxima correntinha eu faço outro ponto alto. Laço a minha agulha e na próxima correntinha faço outro ponto alto. Nessa primeira carreira, eu vou fazer um ponto alto sobre cada correntinha, até chegar ao final desse cordão de corrente, tá? Chegando ao final da primeira carreira, vou laçar a agulha e aqui na última correntinha vou fazer meu último ponto alto dessa carreira. E aqui, ó, eu não vou fazer nada que aqui é o nozinho inicial, tá? E eu fiquei com um total de 59 pontos altos. Agora, eu vou pra segunda carreira. Vou fazer duas correntinhas pra subir, vou virar o meu trabalho. Essas duas correntinhas equivalem a um ponto alto. Geralmente, a gente faz três correntinhas pra equivaler um ponto alto. Mas, aqui nesse meu trabalho, eu quero uma lateral bem retinha e por isso eu vou fazer duas correntinhas. Então, esse primeiro ponto aqui já está em cima desse primeiro ponto de base. Agora, eu vou laçar a minha agulha e vou fazer mais quatro pontos altos. Um sobre cada ponto de base. Então, no próximo ponto de base, coloco a minha agulha embaixo dessas duas alcinhas. Laço, trago aqui pra cima e faço aqui o segundo ponto alto. No próximo ponto de base, faço aqui o terceiro ponto alto. Laço a minha agulha e no próximo ponto faço o quarto ponto alto. E aqui, o quinto ponto alto. Feito aqui os cinco pontos altos, vou fazer duas correntinhas, vou laçar a minha agulha, vou pular o próximo ponto de base, no seguinte faço um ponto alto. Agora, eu vou fazer quinze pontos altos. Aqui, eu já fiz um, eu preciso fazer mais quatorze pontos altos. Então, eu laço a minha agulha, aqui eu vou fazer o segundo ponto alto. Quarto, terceiro, quarto. Feito aqui, ó, os quinze pontos altos, vou fazer duas correntinhas, vou laçar a minha agulha, vou pular o próximo ponto de base, no seguinte faço um ponto alto. Agora, eu vou fazer quinze pontos altos. Aqui, eu já tenho um, então, eu preciso fazer mais quatorze. Depois, eu vou fazer duas correntinhas, vou pular um ponto de base e vou fazer mais quinze pontos altos, da mesma forma que eu fiz aqui. E eu vou fazendo assim até chegar ao final. E no final, eu vou ficar com cinco pontos altos. Finalizando a segunda carreira, vou laçar a agulha e vou fazer um ponto alto na terceira correntinha. Quando eu iniciei a primeira carreira, eu pulei três correntinhas. Então, essas três correntinhas aqui, tá? Vou colocar a minha agulha, ó, na terceira correntinha, ó, embaixo de duas alcinhas. Laço, trago aqui pra cima e faço um ponto alto. Ó, aqui eu finalizei com cinco pontos altos, tá? Como no início, também eu fiz cinco pontos altos. E aqui, ó, tem no meio, tem blocos de quinze pontos altos, tá? Agora, vamos pra próxima carreira. Agora, eu vou pra terceira carreira. Eu vou fazer duas correntinhas pra subir. Essas duas correntinhas equivalem a um ponto alto. Vou laçar a minha agulha no próximo ponto de base e faço um ponto alto. Laço e no próximo ponto de base faço outro ponto alto. Aqui eu tenho três pontos altos, contando com essas duas correntinhas que eu fiz pra subir. Agora, eu vou fazer duas correntinhas. Vou pular dois pontos de base. Um, dois. Vou colocar a minha agulha dentro desse espaço aqui de duas correntinhas. Laço, trago aqui pra cima. Aqui eu tenho duas argolinhas na minha agulha. Laço e puxo esse fio passando por dentro dessas duas argolinhas. Ficando com uma argolinha só na minha agulha, aqui eu tenho um ponto baixo. Agora, eu vou fazer duas correntinhas. Uma, duas. Laço a minha agulha, pulo dois pontos de base. No próximo, faço um ponto alto. Agora, ó, eu vou fazer onze pontos altos. Aqui eu já tenho um, eu preciso fazer mais dez pontos altos. Então, aqui eu vou fazer, ó, aqui eu já tenho um. Então, eu vou fazer aqui dois, três, quatro. Feito aqui meus onze pontos altos, vou fazer duas correntes. Pulo dois pontos de base. Dentro desse espaço aqui, coloco a minha agulha. Laço, trago aqui pra cima e faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer duas correntes. Laço, pulo dois pontos de base. No próximo, faço um ponto alto. Aqui eu já tenho um ponto alto, eu preciso fazer mais dez pra ficar com onze pontos altos. Da mesma forma que eu fiz aqui, tá? E eu vou fazendo assim até chegar ao final. Quando chegar no final, eu vou terminar com três pontos altos, tá? Finalizando aqui a terceira carreira, vou laçar a agulha e vou fazer um ponto alto em cima dessas duas correntinhas. Na segunda carreira, eu fiz duas correntinhas pra subir, que era o equivalente a um ponto alto, tá? Coloco a minha agulha aqui, ó, bem nesse espacinho aqui da segunda corrente. Laço, trago aqui pra cima e faço um ponto alto. Aqui, ó, eu fiquei com três pontos altos como no início, tá? E esses blocos maiores aqui, ó, ficaram com onze pontos altos. Agora, eu vou pra próxima carreira. Agora, eu vou pra quarta carreira. Vou fazer duas correntinhas pra subir, vou virar o meu trabalho. Laço a minha agulha e no próximo ponto de base faço um ponto alto. Laço e no próximo ponto de base faço outro ponto alto. Aqui, eu fiz três pontos altos contando com essas duas primeiras correntinhas. Agora, eu vou colocar a minha agulha dentro desse espaço de duas correntes e vou fazer dois pontos altos. Então, eu laço a agulha, coloco dentro desse espaço e faço aqui um ponto alto. Vou fazer mais outro ponto alto aqui dentro desse espaço de duas correntes. Feito aqui os dois pontos altos, laço a minha agulha em cima desse ponto baixo, ó, por baixo dessas duas alcinhas. Coloco a minha agulha e faço aqui um ponto alto. Laço, dentro desse espaço, vou fazer mais dois pontos altos. E agora, eu vou fazer cinco pontos altos, um sobre cada ponto de base. Então, laço a minha agulha, no próximo ponto de base faço um ponto alto, dois, três, quatro, cinco. Agora, eu vou fazer duas correntinhas. Uma, duas, laço a minha agulha, pulo o próximo ponto de base, na seguinte faço um ponto alto. Agora, eu vou fazer mais quatro pontos altos, um sobre cada ponto de base. Laço a minha agulha, no próximo ponto de base faço um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. E aqui, eu tenho um total de cinco pontos altos, tá? Então, ficaram cinco pontos altos aqui e cinco pontos altos aqui, tá? Ó, cinco pontos altos aqui, ó, um em cima de cada ponto de base, tá? Não contando com esses dois aqui, dentro desse espaço de duas correntes. Agora, eu laço a minha agulha, coloco dentro desse espaço de correntes aqui a minha agulha e faço mais dois pontos altos. Um, dois. Laço, em cima desse ponto baixo, faço um ponto alto. Dentro desse espaço, faço mais dois pontos altos. E agora, eu vou fazer cinco pontos altos, um sobre cada ponto de base. Depois, eu vou fazer duas correntes, vou pular um ponto de base e vou fazer mais cinco pontos altos. Da mesma forma que eu fiz aqui. Eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Finalizando aqui a quarta carreira, vou laçar a agulha e vou em cima dessas duas correntinhas que eu fiz pra iniciar a terceira carreira. Coloco a minha agulha na segunda correntinha e faço aqui um ponto alto. Ó, aqui no final, eu fiquei com treze pontos altos, como no início, tá? E aqui no meio do trabalho, eu fiquei com blocos de quinze pontos altos. Agora, eu vou pra próxima carreira. Eu vou pra quinta carreira, vou fazer duas correntinhas pra subir, vou virar o meu trabalho. E agora, eu preciso fazer onze pontos altos. Aqui, eu já tenho o equivalente a um ponto alto, essas duas primeiras correntinhas. Então, eu preciso fazer mais dez pontos altos. Então, laço a minha agulha no próximo ponto de base e faço aqui o segundo ponto alto. O terceiro. O quarto. Feito aqui meus onze pontos altos, vou fazer duas correntinhas, vou pular dois pontos de base, no próximo espaço, coloco a minha agulha e faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas, laço a minha agulha, pulo dois pontos de base, no próximo faço um ponto alto. Ó, aqui eu já fiz um ponto alto, eu preciso ter onze pontos altos, então, eu preciso fazer mais dez pontos altos. Depois, eu vou fazer duas correntinhas, vou pular dois pontos de base e vou fazer um ponto baixo nesse espaço aqui. Depois, mais duas correntinhas, vou pular dois pontos de base e depois eu vou fazer mais onze pontos altos. Da mesma forma que eu fiz aqui. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Aqui eu finalizei a quinta carreira, ó, e eu fiquei com onze pontos altos, ó, em cada bloco, tá? Tanto no início, como no final, como no meio do trabalho também, tá? Agora, vamos pra próxima carreira. Agora, eu vou pra sexta carreira, vou fazer duas correntinhas pra subir, essas duas correntinhas equivalem a um ponto alto. E vou fazer mais quatro pontos altos, um sobre cada ponto de base. Então, no próximo ponto de base, faço um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. E aqui, eu faço outro ponto alto. Feito aqui, ó, cinco pontos altos, contando com essas duas primeiras correntinhas que eu fiz pra subir. Agora, eu vou fazer duas correntinhas de espaço, vou laçar a minha agulha, vou pular o próximo ponto de base, no seguinte faço um ponto alto. Agora, eu vou fazer um ponto alto sobre cada ponto de base. Então, laço a minha agulha, no próximo ponto de base, faço um ponto alto. Aqui, eu já tenho três pontos altos, né? Um sobre cada ponto de base. Quatro. Cinco. E vai ficando assim, ó, aqui eu tenho cinco pontos altos, aqui eu tenho duas correntinhas de espaço, pulei uma correntinha de base, e aqui eu tenho cinco pontos altos. Agora, eu vou fazer dois pontos altos dentro desse espaço de duas correntes, então, faço aqui um ponto alto. Dois. Laço a minha agulha em cima desse ponto baixo de base, faço um ponto alto. E dentro desse espaço, vou fazer mais dois pontos altos. Agora, eu vou fazer cinco pontos altos, um sobre cada ponto de base. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Faço duas correntinhas de espaço, laço a minha agulha, pulo o próximo ponto de base, no seguinte faço um ponto alto. E eu vou fazer da mesma forma que eu acabei de fazer aqui, tá? Vou fazer mais quinze pontos altos. Colocando dois pontos altos dentro desse espaço de duas correntes e um ponto alto também em cima desse ponto de base, tá? Como eu fiz aqui, da mesma forma, tá? E eu vou fazendo assim até chegar aqui no final, que eu vou ficar com cinco pontos altos. Finalizando aqui a sexta carreira, aqui eu fiz cinco pontos altos, sendo o último ponto alto em cima dessas duas correntinhas que eu fiz de início na quinta carreira, tá? E aqui, ó, no início também eu fiquei com cinco pontos altos. E esses blocos aqui maiores ficaram com quinze pontos altos. Agora, vamos pra próxima carreira. Agora, eu vou pra sétima carreira. Vou fazer duas correntinhas pra subir, vou virar o meu trabalho. Agora, é só repetir as carreiras, tá? Ó, aqui é como se fosse a segunda carreira, tá? É a mesma quantidade de pontos. E a sétima carreira, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz a terceira carreira, tá? Ó, vou fazer aqui três pontos altos, depois eu vou fazer duas correntinhas, vou pular dois pontos de base. E no espaço de duas correntes, eu vou fazer um ponto baixo. Depois, eu vou fazer duas correntinhas, vou pular dois pontos de base e começo a fazer os onze pontos altos como está aqui, tá? É a mesma coisa. Se você tiver alguma dúvida, volte o vídeo, tá? Na terceira carreira e comece a fazer juntinho com o vídeo, tá? Aqui, ó, eu tenho seis carreiras. Eu vou voltar quando eu estiver na vigésima terceira carreira. Então, eu preciso fazer mais dezessete carreiras, tá? Aqui, eu fiz vinte e três carreiras e está ficando assim, ó. Lindo, né? Então, eu tinha feito seis carreiras e fiz mais dezessete carreiras. Então, eu fiquei com um total de vinte e três carreiras. Agora, eu vou pra vigésima quarta e última carreira. Então, eu vou fazer duas correntinhas pra subir, vou virar o meu trabalho. Vou fazer mais dois pontos altos, um sobre cada ponto de base. Aqui, eu faço outro ponto alto. Então, aqui eu já tenho três pontos altos, contando com essas duas primeiras correntinhas. Dentro desse espaço de duas correntes, eu vou fazer dois pontos altos. No próximo ponto de base, esse ponto baixo aqui, faço um ponto alto. E dentro desse espaço de duas correntes, faço dois pontos altos. E vou fazer um ponto alto sobre cada ponto de base. Então, agora, nessa carreira, eu vou fazer ela todinha em pontos altos, tá? Que é a última carreira. Ó, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz aqui nessa primeira carreira, tá? Ó, não vai ter espaço nenhum de duas correntes, não vai ter nada, tá? Vai ficar, ó, só pontos altos mesmo. Então, eu volto aqui quando estiver finalizando essa carreira. Aqui, eu finalizei a vigésima quarta carreira, ó. Ela ficou todinha em pontos altos, como a primeira carreira aqui do início, né? Ficou lindo demais, né? Agora, eu vou fazer o bico de acabamento. Agora, eu vou fazer o acabamento em volta desse jogo americano, tá? Aqui, eu vou fazer uma correntinha, vou colocar a minha agulha, ó, nesse último ponto de base, né? Embaixo dessas duas alcinhas. Laço, trago aqui pra cima e faço um ponto baixo. Viro aqui o meu trabalho, ó. Agora, eu vou fazer aqui nessa lateral do jogo americano. Coloco a minha agulha por baixo desse ponto alto, ó. Ele tá de ladinho aqui, né? E faço aqui um ponto baixo. Entre um ponto alto e outro, vem aqui, ó. Vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto alto, faço um ponto baixo. Entre um ponto alto e outro, faço um ponto baixo. Ó, e vai ficando assim. E eu vou fazendo assim até chegar aqui nesse ponto aqui. E eu vou mostrar como é que eu vou fazer aqui no cantinho, tá bom? Chegando aqui no cantinho, ó, no início do trabalho, eu pulei três correntinhas, né? Então, agora, eu vou colocar, ó, embaixo dessas três correntinhas e vou fazer um ponto baixo. E na primeira correntinha, ó, aqui, eu vou fazer um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo na mesma correntinha, tá? Aí, viro aqui o trabalho. E faço, ó, um ponto baixo, ó, no pezinho desses pontos altos aqui, tá? Ó, no próximo ponto alto. Faço um ponto baixo, outro ponto baixo, ó, bem no pezinho dos pontos altos. E eu vou fazendo assim até chegar aqui no cantinho, tá? E aqui eu vou mostrar como eu vou fazer também. Chegando aqui ao outro cantinho, ó, aqui eu tenho um ponto alto, aqui está o pezinho do ponto alto, né? Ó, e aqui está a correntinha onde foi colocado esse ponto alto. Coloco a minha agulha aqui, ó, aqui tá o nozinho inicial, né? Aqui eu não faço nada. Laço, trago aqui pra cima e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha de espaço, coloco a minha agulha no mesmo espaço e faço outro ponto baixo. Então, sempre no cantinho eu vou fazer um ponto baixo, uma correntinha de espaço e um ponto baixo. No mesmo ponto de base ou na mesma correntinha, tá? Então, sempre no cantinho eu vou fazer um ponto baixo, uma correntinha de espaço e um ponto baixo no mesmo espaço, tá? Aqui do ladinho, ó, eu vou fazer como eu fiz do outro lado, ó, aqui eu tenho ponto alto, coloco por baixo dele aqui de lado, né, faço um ponto baixo, nessa junção entre um ponto alto e outro eu faço um ponto baixo, aqui eu faço outro ponto baixo, então, vou fazer da mesma forma que eu fiz no outro lado. Chegando aqui, ó, no cantinho, eu vou fazer, ó, nessa segunda correntinha, eu vou fazer um ponto baixo, uma correntinha de espaço e mais um ponto baixo, e depois eu vou fazer um ponto baixo sobre cada ponto de base. E eu vou fazendo assim até chegar aqui ao final que eu vou voltar pra mostrar como é que eu finalizo essa carreira. Chegando ao final dessa primeira carreira de pontos baixos em volta do jogo americano, vou fazer aqui, ó, meu último ponto baixo, aqui, ó, no mesmo espaço que eu fiz o meu primeiro ponto baixo, tá? Aqui eu faço uma correntinha, coloco a minha agulha, ó, por baixo dessas duas alcinhas da primeira correntinha que eu fiz pra subir, e faço aqui um ponto baixíssimo, ó. Pusco o ganchinho da minha agulha o fio e vou passar com esse fio por dentro dessa argolinha. Primeiro vai passar por dentro da alcinha aqui da corrente e depois por dentro da argolinha. E aqui eu finalizo a primeira carreira de pontos baixos. Agora eu vou pra próxima carreira, vou puxar essa argolinha no próximo ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas aqui, coloco pela parte de trás, ó, a minha agulha, ó, e por baixo das duas alcinhas. Pego essa argolinha, coloco no ganchinho da minha agulha e puxo pra trás, assim. Agora, ó, coloco a minha agulha por baixo dessas duas alcinhas que eu acabei de puxar essa argolinha pra trás, ó, coloco a minha agulha pela parte da frente e por baixo das duas alcinhas. Laço, trago aqui pra cima e faço um ponto baixo. Ó, e fica assim. Agora, eu vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou pular três pontos de base. Um, dois, três. No quarto, por baixo dessas duas alcinhas, coloco a minha agulha e faço aqui um ponto baixo. E fica assim. Agora, eu vou fazer um ponto baixo sobre cada ponto de base. Ó, cada ponto de base eu vou fazer um ponto baixo. E eu vou fazendo assim até chegar aqui, ó. Aqui eu tenho dois pontos baixos, ó. Um, dois, três. Bem aqui, tá? Ó, eu vou parar aqui, depois eu vou pular três pontos baixos. E no próximo, né, que é o primeiro desses dois pontos baixos que estão no cantinho, eu vou fazer um ponto baixo, né? Então, eu paro aqui, faço cinco correntinhas e depois eu faço aqui um ponto baixo. Eu já volto aqui pra mostrar, tá? Chegando aqui a esse outro canto, ó. Eu vou fazer cinco correntes. Vou pular um, dois, três pontos baixos de base. E no quarto, eu vou fazer um ponto baixo, ó. Sendo que esse quarto ponto baixo, ó. Ele tá bem aqui no cantinho, né? E aqui nesse cantinho, eu tenho dois pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, aqui eu faço cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo um, dois, três. No quarto, ó. Coloco a minha agulha por baixo dessas duas alcinhas e faço aqui um ponto baixo. Agora, eu faço cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Coloco a minha agulha, ó, no próximo ponto baixo, ó. Embaixo dessas duas alcinhas. Esse outro ponto baixo, ó. Ó, ele vai ficar assim. Esse outro ponto baixo, ele tá do ladinho desse outro ponto baixo que eu acabei de fazer esse ponto baixo aqui, tá? São dois pontos baixos que estão no mesmo ponto de base, tá? Que é esses do cantinho. Agora, eu vou fazer cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo três pontos de base. Ó, aqui já está feito um, né? Então, não é esse aqui, é o próximo. Um, dois, três. No quarto, eu faço um ponto baixo. Ó, e fica assim, tá? Fica assim no cantinho. E agora, eu vou fazer um ponto baixo sobre cada ponto de base. Até chegar, opa. Até chegar ao outro cantinho. E eu vou fazer da mesma forma que eu fiz aqui, tá? Eu volto aqui quando eu finalizar essa carreira. Finalizando aqui a minha segunda carreira em volta do jogo americano. Aqui eu vou fazer cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou pular três pontos de base. Um, dois, três. No quarto, coloco a minha agulha por baixo das duas alcinhas e faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. E agora, eu vou fazer um ponto baixíssimo, ó. Nesse primeiro ponto baixo aqui. Então, aqui eu tenho o primeiro ponto baixo que eu fiz dessa carreira. Coloco a minha agulha, ó, por baixo dessas duas alcinhas aqui. Laço, puxo aqui pra cima e vou fazer um ponto baixíssimo finalizando essa carreira. Assim. E aqui eu finalizo a segunda carreira em volta do jogo americano. Agora, eu vou pra terceira e última carreira de acabamento. Vou colocar a minha agulha dentro desse espaço aqui de cinco correntes e vou fazer dois pontos baixos. Laço, trago aqui pra cima e faço um ponto baixo. Aqui eu faço o segundo ponto baixo. Agora, eu vou fazer um picô de três correntinhas. Uma correntinha, duas, três. Coloco a minha agulha, ó, por baixo dessa alcinha de cima do ponto baixo e vou colocar a minha agulha também por baixo dessa perninha aqui, né? O ponto baixo, ele tem duas perninhas, eu vou colocar por baixo dessa perninha. Então, primeiro eu coloco aqui nessa alcinha de cima e depois eu coloco aqui nessa perninha. Laço e puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto baixo. Laço novamente e passo por dentro dessas duas argolinhas. Coloco a minha agulha no mesmo espaço e vou fazer aqui mais dois pontos baixos. Aqui eu faço um e faço mais outro. Então, aqui eu tenho dois pontos baixos. Então, aqui eu fiz dois pontos baixos, um picô e mais dois pontos baixos. E agora, eu vou fazer um ponto baixo nesse próximo ponto de base. E agora, eu vou fazer um ponto picô. Vou fazer três correntinhas. Coloco a minha agulha, ó, vou mostrar aqui bem de pertinho. Embaixo dessa alcinha de cima do ponto baixo e nessa perninha aqui do ponto baixo. Laço, puxo o fio aqui pra cima, ó, passando por dentro dessas duas alcinhas. Trago aqui pra cima, aqui eu tenho duas argolinhas, laço e passo por dentro dessas duas argolinhas. Ficando com uma argolinha só na minha agulha. Aqui eu tenho um ponto picô. Pulo o próximo ponto de base, no seguinte faço um ponto baixo. Faço três correntinhas. Uma, duas, três. Vou fazer mais um ponto picô. Laço, trago aqui pra cima e faço um ponto baixo. Pulo um ponto de base, no seguinte faço um ponto baixo. Vou fazer mais um ponto picô. Vou fazer três correntinhas. Coloco a minha agulha nessa alcinha de cima e nessa perninha aqui do ponto baixo. Laço, puxo aqui pra cima e faço um ponto baixo. Pulo um ponto de base, no próximo faço um ponto baixo. E vai ficando assim. E eu vou fazendo assim até chegar aqui, tá? E aqui eu vou mostrar como é que eu vou fazer nessa partezinha aqui. Ó, cheguei aqui nesse outro cantinho, tá ficando assim. Lindo, né? Então, agora eu vou fazer dentro desse espaço aqui, cinco correntes, dois pontos baixos. Coloco a minha agulha. Passo aqui um ponto baixo. Dois. Agora, eu vou fazer um ponto picô. Vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Coloco a minha agulha aqui nessas alcinhas. Laço, trago aqui pra cima e faço um ponto baixo. Faço dois pontos baixos no mesmo espaço. Agora, ó, já coloco a minha agulha no próximo espaço. E vou fazer três pontos baixos. Um, dois, três. E agora, eu vou fazer um picô com cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Agora, eu vou colocar a minha agulha, ó, nessa alcinha. Igual eu fiz o ponto picô de três correntes, tá? Coloco nessa alcinha de cima e nessa perninha. Laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto baixo. Faço três pontos baixos dentro desse espaço. Um, dois, três. Coloco a minha agulha no próximo espaço. Vou fazer dois pontos baixos. Um, dois. Vou fazer agora um ponto picô. Aqui eu fiz três correntinhas. Vou fechar agora o ponto picô. E vou fazer mais dois pontos baixos. Um, dois. E olha como aqui ficou lindo, né? Fica muito lindo. E agora, ó, eu vou no próximo ponto de base. Vou fazer um ponto baixo. E vou começar a fazer o ponto picô. Da mesma forma que eu fiz aqui, tá? Com três correntinhas. Ó, coloco a minha agulha aqui nessas duas alcinhas. Laço, trago aqui pra cima, faço um ponto baixo. Pulo um ponto de base. No próximo, faço um ponto baixo. Tá? Então, vou fazer da mesma forma que eu fiz aqui nesse ladinho. Quando chegar nesse cantinho aqui, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz aqui, tá? Em todos os cantos, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz aqui. Então, eu volto aqui quando eu finalizar essa carreira. Finalizando a última carreira de acabamento. Agora, eu vou fazer dois pontos baixos dentro desse espaço de correntes. Faço um ponto picô. Ali eu fiz dois pontos baixos. Agora, eu fiz um ponto picô. E vou fazer mais dois pontos baixos. Agora, eu coloco a minha agulha nesse próximo espaço. Faço três pontos baixos. Agora, eu vou fazer um ponto picô de cinco correntes. Então, faço aqui uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Agora, eu vou fechar, né? Com um ponto baixo esse ponto picô. E faço mais três pontos baixos aqui. E agora, eu vou finalizar essa carreira. Aqui, eu tenho o meu primeiro ponto baixo. Coloco a minha agulha por baixo dessas duas alcinhas. Laço. Puxo aqui pra cima e faço um ponto baixíssimo. Agora, eu vou cortar o fio. Vou deixar mais ou menos uns 15 centímetros de fio. Laço. Puxo esse fio passando por dentro dessa argolinha. E agora, eu vou arrematar. Agora, eu vou arrematar o fio. Ó, aqui é o lado direito e aqui é o lado do avesso. Sempre eu vou arrematar do lado do avesso, tá? Já coloquei o fio aqui na minha agulha de tapeçaria. E vou passar, ó, por baixo das alcinhas dos pontos, tá? Da parte de trás. Deixa eu... Aqui que pegou. Pronto. Agora, eu passo com a minha agulha, ó, por baixo das alcinhas dos pontos. Eu peguei uma agulha muito grande de tapeçaria. Agora, por último ponto e nos pontos seguintes, ó, passo novamente com a minha agulha. Mais uma vez, deixo bem ajeitadinho aqui, por último ponto, nos pontos seguintes, passo uma última vez. Pronto. Agora, eu vou arrematar o fio da mesma forma que eu arrematei esse aqui. Do lado do avesso e da mesma forma. Aqui, os fios já estão todos arrematados. Olha que lindo que ficou esse jogo americano. Ficou muito charmoso e delicado, né? Lindo demais. Se você gostou, deixe o seu like, ative o sininho pra receber notificações de novos vídeos. Deixe aqui um comentário, o que você achou da videoaula. E me siga lá no Instagram, arroba patriciaguedertcrochê. E até a próxima!